Olá, meus amigos! Hoje eu vou fazer um bolo rapidinho, que vocês vão amar em 20 minutos, hein? Porque a minha netinha tá aqui, ó, só esperando o bolo. Não é, Sofia? É! Nós vamos precisar de 4 ovos, meia colher de chá de fermento pra bolo, 100 gramas de açúcar e 2 xícaras de leite em pó, né? E agora, nós vamos fazer o que, Sofia? Fazer um bolo! Pra Sofia! Pro vovô também! Vamos fazer um bolo pra quem? Pro vovô e a vovó! E a Sofia! Ah, pra Sofia! E a vovó! Ih, caramba! Todo mundo, será que vai dar? Sim! Colocar os 4 ovos. Inteiros, tá, gente? E bater bastante. Bater durante uns 4 a 5 minutos. Pra ele ficar bem batido. Agora vamos botar em velocidade máxima, hein? A baterieira bate e ela dança! Uhul! Uhul! Agora nós já batemos os 4 minutos. Vamos misturar agora os 100... as 100 gramas, né? De açúcar. E vamos bater mais um pouquinho. Uhul! Vamos desligar agora. Só bater um pouquinho, né? Com açúcar pro açúcar dissolver. Agora vamos... Lamber! Lamber não, Sofia! Ainda falta misturar. Agora nós colocamos aqui as 2 xícaras de leite em pó. E vamos... Misturar. Misturar. E a meia colherzinha de chá de fermento. Agora a gente vai mexer bem, né? Né, Sofia? É. Ih, peraí. Chega pra lá. Chega pra lá que o povo não tá vendo. O povo... É, o povo não tá vendo. Tem que ver. O povo tem que ver, né? Senta aí, Sofia. O povo tá vendo agora. Ah, o povo deve ficar vendo agora, né? É só misturar bem todos os ingredientes. Né, Sofia? É. E depois colocar no forno aquecido 180 graus. Sua, você pega isso aqui pra eu não ver? Espera um pouquinho. Aí a gente coloca no forno 180 graus, né? Aquecido. E vamos deixar assar por mais ou menos 30 minutos. Ou até ele ficar douradinho por cima. Aí, agora eu coloquei na forminha untada, né? E enfarinhada. E vou levar o forno aquecido, né? Vamos, Sofia? Vamos. Vamos levar o forno? Sim. E aí. Olha, gente, acabou de sair do fogo. Agora eu vou tirar pra vocês, hein? E aí, gente, tá pronto? Não ficou bonito? É um bolo pro lanchinho da tarde, olha. Quando vem seus netinhos em casa, uma visita. Um bolo muito fofinho e muito rápido, tá vendo? Se inscreva no meu canal e deixa um like aí pra me fortalecer, tá? Tchau, meus amigos. Tchau! É a nossa, Sofia. É a nossa, Sofia. Tchau! Tchau! Dá um like! Dá um like! Êêêê! Tchau! 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 Tchau, tchau.